Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Corredores, corredores, corredores versus Ferrari. Ué, esse aqui é o Italy GTB, velho, mas não é esse carro aqui não, que é o meu lá. Essas malandras. É meu, Chris? Ah, tem um choquezinho aqui, ó. Esse aqui é o que mandei, tá? Esse aqui é o que mandei, eu lembro. Tá vendo esse prop aqui? Esse prop vermelho? Vermelhão. Eu levei o GR, não levei não? Acertou, miserável. Ah, moleque, levei o GR. Mano, esse prop aqui, mano, esse prop aqui, ele que eu queria achar, entendeu? Lá no... Nas coisas lá, mano. É prop Redhall. Redhall. Eita, mano, que isso, mano? Que isso, meu bebê? Mano, eu capotei. Que isso? Sabe qual é a desvantagem? Porque pra gente subir é muito demorado. O que é sentido? Aí vocês têm que correr, na hora que a gente cai aqui embaixo, vocês têm que correr. Ah, vai, é mesmo? Tá ligado? Ô, Duque, você que é o expert aí, tá vendo aqui, mano? Esse prop aqui, esse vermelhinho? Aí, eu passei com o meu. Aí, eu queria achar ele, mano. Eu queria achar ele. Eu queria achar ele lá nos prop lá pra spawnar objetos. Pelo amor... Então, viado. Ah, não. Que isso? Ah, não. Acabei de subir, mano. Esse miserável me jogou lá pra baixo. Não, 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 não. Não, não, não. Eu falei pra você, moleca. Vai, moleca. Vai, moleca. Não, não, não. Não vale, não, então. Então, não vale, não. Você lembra do último serviço que eu me matei por causa disso? Eu não roubei, não. Não roubou, não. Ele só... Não, mas ele voltou aqui, ó. Tô aqui em cima. Agora, vai, moleca. Volta aí, ó. O container aí. Vai, moleca. Vai, moleca. Vai, moleca. Não, moleca. Vai, moleca. Ué, o moleca não tinha caído? Como é que ele voltou nisso? É, ele roubou, né? Ele roubou, né, parceiro? Não roubou, não. Ele roubou. Ladrão. Lick my hand stinger a little f... Eu choro, pô. O Alice pegou o carro pra voltar. Os caras tá aí. Ah, eu tinha voltado. Ah, verdade. Eu até falei com o Alice. É, a gente não voltou porque vocês choraram ruim, entendeu? O TJ ainda se matou pra... É, eu me suicidei. Me suicidei. Vai na bala, filho. Vai na bala. Não dá pra te ouvir, não. Vai, vai, Chris. Vai, Chris. Eita, porra. Nossa. Oxi. Oxi. Vai na bala, vai na bala. Cai, 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 mano. Eita, lucu, mano. Ah, velho. Eita, meu irmão. Eita, meu brother. Caraca, aqui é difícil, mano. Correr aqui é difícil, meu brother. Bom, já foi dois, velho. Correr aqui é difícil, meu brother. Só tem eu? Não sei. Sim. Ah, não. Eu sei. Freio. É o tisque, é o tisque. É o tisque não. É a faxina. Minha bisque leve tava assim também. Ah, não. Bitch. Será que você... Não, não, não. Sobe, sobe, sobe. Nossa senhora. Sobe, 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 sobe. Não, 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 não. Que mentira, mano. Ei, da boi. Eu acertei três vezes. Eu acertei três vezes. Toma, é... Chapogueira na chapoga, mano. Toma, chapogueira na chapoga, é, mano. Aí ele dá uma rolada pra direita. Ah, velho, acertei três vezes, mano. Foi mesmo, é três vezes, velho. Nossa senhora é gigante, hein, velho. Eita, eita. E aí, moreca. Tô vendo a sua raivinha aí, tá, meu parceiro? Pode vir, pode vir, que eu tô vendo a sua raivinha aí, ó. Sua pistolagem, né. Tô vendo sua pistolagem. Tô vendo sua pistolagem, meu parceiro. Pois é, eu tô bugado. Tô vendo... Eita, mano. Vai, foi, moreca, foi. Tô vendo sua pistolagem, moreca. Fala alguma coisa, rapaz. Eu tô vendo da mim, moreca. Eu tô vendo da pistolagem aí, meu Deus. Eu tô vendo... Moreca, olha só o que eu vou fazer, hein, moreca. Olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Caiu. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, você tá de sacanagem comigo. Não é possível. Agora eu tô com o carrinho amarelo. Grava, tá, moreca. Grava esse carrinho amarelo aí que você vai ver. Ele amassando sua lata. Eu não tô gravando, não. Eu esqueci de botar uma comida. Pra você gravar na sua mente o carrinho amarelo. Ele amassando sua lata. Coloca o Tico. O cão que é o meu. O cão que é o meu. Alô, os caras, alô, os caras, 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 os caras. Nossa, o Lucão. Vai no fim. Nossa, o Lucão. Passou o fim no Lufinha, né, parceiro? Aí. Caiu o cano bem na minha frente. Uhul! Ihul! Mano, você não pegar um aqui, velho. Eu não vou parar. Eu não paro. Ih, moreca. Ih, moreca. Ih, moreca. Ih, moreca. Ih, moreca. Ih, moreca. Ah, mano. Ah, não. Tem como ele entrar dentro do Pantene. Por isso que eu buguei. Pensei que ele ia subir ali, mano. Burrice. Ó, alguém foi amassado, hein. Ó, ó. Colei pra frente, sou maior burro também. Ai. Toma! Bola! Agora deu ruim, parceiro. Eita, porra. Ah, mano. Foi mal, velho. Ah, não. Sobeu só uma moreca. Traga os pontos logo, hein. Faz igual o TJ, moreca. Vai. Mostra aí pra que você veio, moreca. Mostra pra que você veio. Pra mostrar que o meu é seu e melhor que o do Lucão. Ai, meu Deus do céu. Vai, 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 vai. Mostra o seu meu. Parar com isso. Moreca, mostra o meu, moreca. Nossa, velho. Eu jurava que ia passar na gretinha da greta. Vai, moreca. Mostra o seu meu. Ó, cuidado. Nossa senhora. Nossa, eu jurava que ele ia, miado. Eu jurava que ele ia, miado. Vai, 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 vai. Pera aí, cara. Sem pressão, pa. Sem pressão. Sem pressão. Não vai, meu, meu. Vai, Chris. Vai, Chris. Direto, diretão, Chris. Diretão, Chris. Diretão, Chris. Vai correndo, vai correndo. Ai, ai. Vai correndo, vai correndo. Não para, não. Não para, não, moreca. Vai correndo, moreca. Dá pra pegar ele. Dá pra pegar ele. Dá pra pegar ele. Pá, 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 pá. Eu pensei que tinha um carro vindo aqui. Ego, pera aí, aqui é trap. Ixi, moreca. Agora você vai ter que pegar nós, já. Não, 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 não. Pode ir, pode ir. Cadê, cadê, cadê? Agora você vai ter que pegar nós, mano. O sangue do Lucão tá aqui no farol. Olha aí, ó. O sangue do Lucão. O sangue do Lucão tá aqui no meu farol. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. O que aconteceu com o Lucão. É o meu. Cadê o moreco? Cadê o moreca, pô? Marcou? Cadê o moreca? Não sei. Saudinha, moreca. Cadê, cadê? Cadê o... Cadê o nosso amigo? Cadê o nosso amigo? Ei, caralho. O cara tem Hydra, velho. Pau. Hoje não. É a pontinha do Base Bank ali? É. É a pontinha no míssil. Mostra o seu mel. Bora, clamo deus, velho. Passeiro, bora, bora. 44 segundos, 44 segundos, 44 segundos. Vambora, vambora, vambora. Ó, o TJ tá ali com o... Os carros ali parados ali. Tá com controle, moreca? Tô de controle. Recolhe as rodas, moreca. TJ tá ali com os carros parados ali, ó. Ele tá em um desses daí, ó. Ah, espertinho. Ali, ó. Carreiro amarelo ali, ó. Ei, moreca. Ei, moreca. Ei, moreca. Ei, moreca. Aqui a gente ganha? É, cadê os caras? Tem um aqui que... Tem embaixo esse bagulho aí, moreca. Eu tô aqui, não apareceu embaixo. Ele tá embaixo. Eu falei, foi distante. É, é, é. Eu não gosto disso aqui não, mamandário vir com ele. Volta lá e pega outro, né, mano? Não, meu Deus do céu. Essa saliência aí eu já... Eu conheci, hein. Eu conheci essa saliência aí, viu? Eita, mano. Só tá vários, moreca. Não tá ainda, tô segurando a foda. Eita, mano. Agora é a hora, agora é o momento do time da Rage aí, ó. É o momento do time da Rage aí, ó. Momento do time da Rage aí, ó. Os dois brigando. Planta a discórdia, planta a discórdia aí, galera. Planta a discórdia aí. Vem pro Maze Bank aqui, ó. Vem pro Maze Bank aqui, ó. E fica rodeando igual eu fiz o tempo todo. Ah, beleza. Boa. Ele se matou? Te matou. Eu matei. Não, moleque. Isso aqui é duro, atapareu. De novo, velho. Eu vou me editar, então, mano. Aí vai... Ó, vou sair aqui, então, que eu vou editar, beleza? Demorou. Nossa, cê. Tá parado, moleque. Eita, mano. Caiu uma antena aqui, uma boia. Que que é isso, velho? Como que essa boia cai aqui, mano? Do nada. Valeu. Eu tô aqui, tô aqui guardadinho, mano. Só eu de novo? Caraca, eu passei com a roda de cima do Crazy. Só tem eu de novo? Não tem, mano. Isso aí é um capote, velho. Galera, quem acredita aí na vitória? Eu acredito, velho. Eu preciso do apoio do meu time. Poxa, minha visão tá embaçando. Eu preciso do apoio do meu time. Eita, moleque sagrado. Eita, moleque. Que isso, que isso, mano? Eita, parceiro. Aqui, ó. Eita, duque. Eita, parceiro. Eita, parceiro. Aqui, ó. Eita, eita. Eita, acho que eu sou bobo, né? Eita, eita, eita. Eita, eita, eita. Eita, 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 eita. Eita, eita, eita. É, eu tô ligado. Prefiro morrer do que sentar na cabeça. Ele pulou e não percebeu que eu tava indo com tudo, velho. Não, eu tava olhando pra você mesmo. Eu tava olhando pra você. É mentira! Mano, cadê aquela balsa que caiu, velho? Eu não sei onde ela fica, mano. E aí, dá pra vocês a... Gameplay M2. É o quê? Não derrubei, Lucão? Eu não te derrubei, Lucão? Ô, Lucão, eu te derrubei? Não. Não te derrubei? Não. Como que você morreu? Eu caí, que eu fui mirar e rolei, e tava mirando o outro aí... Ô, que isso? Deu uma estrelinha. Eu dei uma estrelinha pra dentro do negócio do boi, mano. Ah, não, nem fudendo, mano. Ah, não, ah, não. Nem fudendo. Quase em duque, quase em duque. Os caras não morrem. Dei pela minhas costas. Tchau, Moreca. Ai, ai. Ai, pega o GR aí, velho. O Moreca não caiu? Ah, não, ah, não. Que isso, galera? Que isso? Tá doido? Ô, produção, coloca o replay aí. Já fizeram o maior drama aí, Moreca aí. Caramba, caramba, que miserável. Ah, mano, que merda. Que miserável. Como, viado? Corro que o cara desvia-se sem rolar ainda. Nossa. Pô, só eu que tô vivo de novo, velho. Caraca. Não, tem mais um item, não? Não, mas só conta dele. Mas você entrou lá, ó. Ah, amassou aí. Ainda bem que eu morri logo. Já voltou. Já voltou, que pariu. Já voltou. Já voltou? Voltei como, Fera? Morri. Boa, moleque. Boa, moleque. É possível. É possível. Hoje o time tá dinamite, hein, parceiro. Hoje o time tá dinamite. Hoje o time está dinamite. Hoje o time tá dinamite. Tchau, tchau.